E aí galera do YouTube, beleza? Tô gravando mais um vídeo e dessa vez eu tô jogando um jogo bem diferente Que eu acho que ainda é muito conhecido, que é chamado Ridiculous Finishing, acho que é o seu nome Onde seu objetivo é pescar e quando eu pescar, peraí aqui, foi... Ah não, valeu Você tem que pescar e você vai... Eu gaguejei! Eu gaguejei! Você é peste, quando você pega o peixe, é um cara muito louco, tipo assim Ele arremessa o peixe e ele fica atirando no peixe de arma O que é normal, né? Todo mundo faz isso, arremessa o peixe pra cima e dá um tiro de espingarda Normal Eu tô juntando dinheiro pra poder comprar uma doce, galera A doce tá 12 mil Doze mil Tá 200 mil Eu só tenho 100 e pouquinho ainda, então bora descer mais aqui, né? O ruim é que a minha linha, ela só alcança 50 metros de profundidade, então ela não é uma linha muito boa Vamo lá, vamo lá Ah, não sai a minha zona Peguei! Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah, não sai a minha zona, não vai cair não, não cai não Ah, consegui Só mais um pouquinho eu posso comprar 12 Esse jogo é muito bom, muito divertido e louco também Bora dar uma olhada aqui Olha, eu acho que eu tô pensando em descer mais, ó Que quando eu desço mais eu consigo mais dinheiro Sei lá o que é isso Ah, é capa Não, valeu Só a linha mesmo, obrigado Agora a minha linha alcança Ah, eu tô caguejando pra caramba A minha linha alcança 100 metros de profundidade agora Tipo assim, ela vai muito mais fundo do que deveria Ah, não O peixe dourado, o peixe dourado Caraca Caramba Meu Deus Tô chegando lá Ah, poxa, eu peguei isso Vamo lá Galar, não, tu não vai cair não O peixe dourado, tu não vai cair não Peraí, é muito peixe É muito peixe Consegui o dinheiro, galera Já consegui o dinheiro, foi muito rápido Bora comprar a nossa 12 lá O espingado Perfeito Agora não tenho mais dinheiro pra nada Que humilhação Gastei todo o meu dinheiro Vamo descendo aqui Caramba Peraí, calma aí, calma aí Licença Ah, não Tu de novo, não Caraca Peguei o montão Bora, bora Bora ver se a 12 é boa Caraca Essa arma é muito jack Não, não vai cair não Tu não vai cair, nem tu Cadê o outro aqui Caraca Galera, essa arma é muito boa Bora ver o que dá pra comprar mais aqui, né É... Filho do seu filho Não, é uma guia O que é isso aqui? Eu vou comprar essa capa aqui, tá 2 dólares mesmo Tá barato E esse livro E isso aqui Vou comprar, né? Tá dizendo que é pra comprar Eu vou comprar O que é isso? Caraca Que louco Que épico Ah, não Ou essa música Que eu me lembro Bora de aventura Essa música Ah, não Você tá me zoando Oh, que bacana Essa linha, hein, galera Que épico Aqui tem Uh Que épico, galera Vou jogar só mais um partido Só pra encerrar esse vídeo aqui Tá muito bom Esse jogo, ele é muito bom mesmo Eu tô com 153 mil O que não é lá muito Ah, mas tem energia isso aqui, galera Quando tem uma energia aí louca, sabe? Ah, não Eu não consegui ativar o negócio Eu não consegui Fiz besteira, galera Fiz besteira Não, eu fiz besteira Eu perdi um monte de peixe Ah, não Você me zoou Caraca Oh, sabe que é muito boa, hein, né Mas é isso aí, galerinha Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Foi um vídeo bem rapidinho mesmo Só pra mostrar esse jogo Eu tô trabalhando Numa nova série no canal Que vai envolver Vídeos de terror, sabe? Vai ter toda sexta-feira e tal Por isso que o canal Pode estar um pouquinho parado Que eu vou meio que Trabalhar nessa série e tal Mas é isso aí Se você curtiu Se inscreve no canal Deixa o seu like E tchau, galera Uh Tchau Tchau Tchau